Pois é, galera, olha só quem mandou mensagem pro Carlinhos Maia que estará na Barra. Eu coloquei essa luz aqui do além, porque, rapaz, se ele realmente for pra casa da Barra, com a Emily Garcia lá, olha quem mandou mensagem, olha. Babau, colocou assim, cunhado, amanhã tô aí. Meu Deus do céu, minha gente. Lembrando que a Emily tá lá, hein. Puta que paraca, tomara que ela não tenha... Ah, ela levou, ela levou o martelo. Meu Deus, essa casa da Barra amanhã vai dar o que falar, minha gente. Se Babau, realmente acho que ele falou zoando, velho, não tá com a gota serena que ele vai pra casa da Barra não, com a Emily lá não. Mas é o Instagram dele mesmo, o Carlinhos Maia acabou de postar nos stories. Cê é louco, mano. Vai dar treta. Vai dar treta, vai dar treta, vai dar treta.